Fala jovenzinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu tô muito bem. Bom, eu postei no Twitter, se você não me segue lá no Twitter, a arroba do Nossauro, eu venho falando coisas até que lá, e aí eu tava conversando, falei sobre a configuração nova do meu iMacs, perguntei se seria interessante a gente fazer um vídeo, o pessoal achou que sim, eu acho que um vídeo só talvez não seja a melhor forma de apresentar o iMacs, porque é legal vocês conseguirem voltar depois nas partes e fazer a própria configuração, que achar melhor, então eu vou separar em algumas partes. Esse vídeo eu vou ensinar como limpar a cara do iMacs, pra tentar ficar um pouco mais agradável inicialmente, depois a gente vai ver os pacotes, assim, a gente chega na configuração, acho que vão ser 3 ou 4 vídeos, acho que vai dar tudo certo. Então eu tenho o iMacs aqui, eu coloquei esse screencast aqui pra gente conseguir ver o que eu tô digitando, porque o iMacs inicialmente tem os atalhos complicados, a gente vai deixar eles mais simples depois, mas vamos lá pro iMacs default, como ele vem de fábrica. iMacs. Bom, o iMacs vem com essa cara aqui, pra gente aumentar a fonte, porque eu sei que vocês não estão vendo, é Ctrl X, Ctrl mais. Então ele vai falar, welcome to GNU iMacs, tal, 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 ele tem aqui essa carinha, essa é a cara do iMacs default, como ele vem, se vocês quiserem ver o tutorial, alguma coisa, ele vai tá aqui assim. Bom, tem algumas coisas, toda vez que a gente abre o iMacs, ele vai abrir essa tela de configuração, e não é muito agradável ficar vendo isso todas as vezes, então a gente vai tirar essa tela de configuração, eu vou tirar esses menus aqui que parecem, sei lá, do pacote Office, não gosto, eu também não gosto muito desses outros menus, eu vou tirar eles também, essa barra aqui, também vou tirar, a barra de rolagem, colocar as, numerar as linhas aqui, né, porque vai ficar mais fácil pra gente lidar. Então, o primeiro vídeo hoje é tentar tirar essa cara default do iMacs e deixar ele bem clean. Então, é limpando a cara do iMacs no vídeo de hoje. Então, legal. Cada ambiente tem a sua própria configuração e tudo mais, no Python, ele vai ficar dentro de, no Python, no Linux, ele vai ficar dentro do iMacs.d, a gente tem um canal de Python, tudo é Python, então o arquivo chama init.l e a gente abre iMacs aqui e vamos editar no próprio iMacs, porque a gente vai ser truseira nesse vídeo. Então, legal, a gente tem essa cara de boas-vindas do iMacs, não gosto muito, a gente vai tirar ela com a primeira coisa que a gente vai fazer. Eu tentando aumentar com as teclas que eu aumento normalmente, então Ctrl X, mais, ficou bem grande aqui. É um arquivo .el, que é iMacs lisp, ou elisp, pros mais chegados. Então, eu vou remover essa mensagem e tudo aqui é código, então é código elisp. Então, para comentar a gente põe ponto e vírgula, eu tenho o costume de botar dois, não sei porquê. Então, a gente vai remover essa mensagem, remover, boas-vindas. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai usar uma função do elisp chamada setq, a notação aqui é assim mesmo, começa, abre o parênteses, coloca o nome da função, setq, eu vou citar uma coisa, uma função para inibir essa mensagem. Então, é inhibit, eu não sei se assim é a pronúncia correta, mas startup message, e vou colocar o padrão true. Então, setq, o primeiro parâmetro é essa variável do iMacs, e depois a gente vem para o t, que é true. Então, se a gente quiser salvar esse código, a gente dá um Ctrl X, Ctrl S, inicialmente é assim que se salva no iMacs. Então, a próxima vez que a gente iniciar, já não vai ter essa mensagem de boas-vindas mais aqui. Então, ou vai ter. Inhibit, eu esqueci um i aqui. Eu vou dar um salvar aqui, vou entrar de novo para a gente ver como ficou essa mensagem aqui. Bom, sumiu aqui, e o comando ficou esse aqui. Inhibit, message, tal, 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 tal. Para aumentar a fonte, Ctrl X, mais. Legal. Bom, eu quero remover esses menus, porque os menus não me agradam muito e tudo bem se você gostar de menus, eu não gosto muito. Então, remover menus. Legal. Como é que a gente remove esse menu cara de Office aqui? Eu não gosto dele, você pode gostar, eu acho que ele não combina nem com os meus ícones, dependendo do sistema operacional que você está usando, vai ter outra cara, então é bem relativo eu gostar disso aqui. Então, o iMacs tem um modo em que esse menu está aparecendo aqui, que é o toolbar, eu acho que ele está menos um. Aí você vai falar, bom, aqui não tem set Q para setar isso aqui? Não, porque toolbar mode é um modo do iMacs. Depois a gente pode conversar mais sobre modos do iMacs, se você achar que vale a pena, você deixa um comentário aqui. Para salvar Ctrl X, Ctrl S, mas a gente pode executar código ELISP dentro do iMacs. Então, poderia dar Ctrl X, Ctrl E para executar. Você viu que já sumiu o menuzinho que estava aqui em cima. Beleza. O outro menu que a gente tem aqui também é um modo, né? Então, a gente é o menu bar mode e a gente vai setar menos um nele também para facilitar a vida. Então, salvei, Ctrl X, Ctrl S, Ctrl X, Ctrl E, executei, o menu já sumiu. Legal, olha que legal, tá? Ficando bacana. Outra coisa que eu quero remover aqui com vocês é essa barra de rolagem. Então, a barra de rolagem não me agrada, remover barra de rolagem. Para a gente remover a barra de rolagem, a gente tem que falar, esse também é um modo do iMacs, então é o scroll bar mode e a gente seta menos um nele aqui. Ctrl X, Ctrl S, salvei, Ctrl X, Ctrl E, executei. Beleza. Já não temos mais isso aqui. Olha que massa, já está ficando bonito o iMacs. Está ficando uma telona branca simples de tudo. Eu prefiro assim, para mim simples é melhor do que complexo. Então, sem aquela cara de IDE muito doida. Legal, outra coisa que eu quero fazer aqui, eu vou subir aqui o código só para a gente conseguir ver, eu quero colocar as linhas no código. Se você for muito precioso, você consegue ver que está aqui na linha 11, linha 10, linha 11, bem aqui embaixo. Não me agrada muito, eu gosto de ter a linha numerada aqui do meu lado. Então, para a gente fazer isso, então aqui é números nas linhas. Então, a gente vai fazer, a gente vai setar uma coisa global aqui. Então, global, porque eu quero que isso aconteça no iMacs todo, todas as vezes em todos os lugares. Então, global line number. Então, isso também é um modo. Então, global line number, T. Então, eu quero que sempre exiba as linhas. Então, CTRL X, CTRL S salvei, não precisava salvar. CTRL X, CTRL E, executei. Olha que legal. Agora a gente já tem o número das linhas aqui. Yay! Está ficando legal esse iMacs. Eu acho que está ficando legal. Só que uma coisa que não me agrada muito, eu vou sair do iMacs aqui e vou abrir de novo. Você viu que o tamanho da fonte nunca fica do tamanho que a gente quer. Então, a gente pode colocar um tamanho OK aqui. CTRL X mais, só para ele subir aqui. Então, eu quero tamanho da fonte. Para colocar o tamanho da fonte, a gente vai ter que mudar a cara do iMacs. Então, o iMacs tem uma função que faz isso, que é set face attribute. E aí, a gente consegue mexer nos atributos da cara inteira. Eu vou mudar aqui o default. Ué, que estranho. Não estou conseguindo... Não está abrindo o meu aspas. Que estranho. No lugar nenhum. Vou salvar o iMacs aqui assim e vou fechar ele para ver se eu consigo... Ué, só dentro do iMacs isso não está funcionando. Eu vou selecionar aqui porque eu não vou ver coisa de teclado agora. Configuração de teclado. Ele deu um erro aqui para a gente. Eu vou colocar CTRL X, CTRL mais. Ele está dando um erro ali porque a gente não tem. Então, eu vou setar esse atributo aqui. CTRL Y para colar. É o que deu para hoje. Então, default. Então, eu vou colocar o default como new. Que é nada. É como se fosse none. E aí, eu vou falar para ele que eu quero o tamanho da fonte. 150 vezes maior do que a fonte maior. Ou um aumento de 150, 100, que já era normal. Mais 50. Para a gente colocar nesse tutorial, acho que 250 vai ser um valor ok. Então, CTRL X, CTRL E, salvei. Se eu der um CTRL X, CTRL E aqui, ele vai aumentar 2.5 vezes do que já estava. Então, eu vou abrir o iMacs de novo. E agora, a gente já está no tamanho ok. Eu acho que 300 é o tamanho ideal para a gente seguir nesse tutorial. Então, CTRL X, CTRL E, salvei. Abri de novo. Legal. Acho que nesse primeiro ponto aqui, a gente já tem um iMacs legal para usar. É claro que não tem nenhum plugin, não tem um tema bonito. Ele está bem simples, mas ele está funcional. Vamos supor que agora ele já tem uma cara mais de editor do que tinha antes. Se eu colocar ele full screen aqui, aquela barra que tinha aqui era da aplicação que estava atrás. E já está funcionando, eu acho que está ok. Então, acho que as primeiras configurações vão ficar nesse vídeo como limpar a cara do iMacs. Então, a gente se encontra no próximo para entender como funcionam os pacotes do iMacs. e a gente tentar ver coisas a mais do que a gente viu aqui. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!